Fala pessoal, PG aqui para vocês. Mais um vídeo, hoje um vídeo diferente, tá? Hoje nós estamos aqui com uma piscina, dá uma olhada nessa piscina aqui, olha aí. Muita gente me pediu que tem dificuldade de ver o trabalho da isca. Então hoje nós não vamos ter o peixe, tá pessoal? A princípio a ideia é mostrar o trabalho da isca e principalmente como que se trabalha essa isca. Porque às vezes a isca não tem um trabalho só. E aí você como pescador que vai acabar decidindo aí o que fazer, como fazer, como trabalhar. Claro, tá vendo que o peixe está manhoso? Aí você dá uma trabalhada mais cadenciada, tá? Porque o peixe está bem elétrico, bem ativo, você trabalha mais rápido. Mas tudo isso é possível. Para isso eu vou usar algumas iscas, de uma série aí de iscas, de trabalho de isca. A primeira que eu vou fazer, coloquei um vídeo recentemente dela pescando no mangue. No mangue sujo, horroroso, feio pra caramba. E mesmo assim pegou peixe pra danar. Estou falando aí da Clyde 85. A mesma cor que eu usei no vídeo passado, tá pessoal? Essa corzinha aqui, verde flosforescente. Com a carinha, um verdezinho um pouquinho mais agudo, né? Um pouquinho mais verde. O restante veio verde flosforescente com uma pitada de transparente. Dá até pra ver inclusive aqui o rattling dela, né? Como eu já falei pra vocês, é um stick clássico, né? Então você colocou na água, fica bem pezinho, pra você poder fazer a chamadinha, fazer a zara. É uma isca muito boa pra você pescar, tanto robalo, quanto tucunareco, quanto traíra, quanto black bass. Eu comentei até no vídeo passado, eu nunca pesquei black bass com essa isca. Mas tem um monte de amigo meu que já pescou e funciona muito bem. Vamos pro primeiro trabalho, pessoal? Eu vou mostrar a isca, depois vou mostrar a minha mão, tá? Vou fazer só a chamadinha. Chamadinha pra quem não sabe, é aquela mergulhada, catimbada. A isca sobe. A isca sobe. Quando o peixe tá manhoso, é fatal. Então vamos lá, vou jogar lá no comecinho da piscina, lá. E vocês vão pegando. Primeiro eu vou mostrar a isca, tá? Chamadinha é só você fazer ela afundar, tá pessoal? Ó. Agora, filma a minha mão. Vou mostrar como é que é na mão. O importante, isso pra toda a isca de superfície, menos pra azarar, tá? Mas pra esticar, pra você fazer ela cadenciada, pra você dar uma reforçada na catimba, né? Principalmente na chamadinha, você tem que deixar a linha folgada. Então, joguei lá. Tá vendo essa parte aqui da linha aqui, ó? Essa primeira parte aqui, ó. Logo depois da vara. Isso aqui tem que ter essa folga. Porque quando você bate a isca aqui, ó. Você tira a folga. E aí, lá na frente, a isca demora a responder. Quando ela responde, ela responde com um golpe seco. Por isso que ela dá aquela mergulhada. Então, deixou aqui, ó. Afogadinha. É isso. Você só faz isso, ó. Toxico, ó. Você só tira o excesso do excesso. Você não tira tudo pra ficar assim. Se você tirar tudo e fizer isso, dá uma olhada na isca lá. Como ela faz? Em vez de ela fazer aquela chamadinha, ó o que ela faz. Ela dá uma... Tá vendo lá? Ela pula. Ela não faz a chamadinha. Agora, quando você deixa a folguinha que eu não mostrei. Vou jogar lá de novo. Só filma a sua mão agora. Tá vendo? Tem que deixar a barriguinha. Deixou a barriguinha, ó. Ó. A barriguinha aqui, ó. Aí ela dá a chamadinha perfeita lá na frente, tá? Então, chamadinha matou. Agora vamos trabalhar o estique. Mergulha. Dá uma zaradinha. Mergulha. Mergulha. Dá uma zaradinha. Mesma coisa. Sempre com a barriguinha, assim, bem na frente da vara, tá? Essa folguinha de linha é essencial. Ih, não tô achando. Tá perdendo a isca? Não achei. Vamos lá, vou jogar de novo. Já vou ficar lá. É porque a água tá bem clarinha, né? E a isca tem, queira ou não queira, tem uma cor bem clarinha, né? Exato. O importante, pessoal, geralmente o que o peixe gosta muito é essa explosãozinha como na flor d'água, né? Essa parte que ela dá, essa explosãozinha e joga a água, isso é importante. E agora, por último, pessoal. Olha aqui minha filha e minha mão, olha. Como eu tô fazendo. Tá vendo? Folga. Você dá um toque. Dá um. Se dá um, quando ela desce, você dá dois seguidos. Que daí você desceu ela, ela zaradinha. Você consegue zarar em cima. Consegue zarar embaixo. Tá vendo? Lembrando que eu tiro só o excesso do excesso, tá, pessoal? Nunca tiro, nunca deixo a linha 100% reta. Agora, quando eu vou zarar, aí sim. Eu vou zarar ela. Aí eu tiro todo o excesso, tá vendo? Não fica barriga nenhuma. Aí ela zaradinha. Assim, é zaradinha. Agora filma ela. Filma a isca, zaradinha. Se você tira todo o excesso, ela zaradinha. Aí ela zaradinha, tá vendo? Olha, ó. Tá vendo? Trabalho muito bom. Pra flecha, funciona bem. Não tanto quanto o estique, mas principalmente aí pros tucos nares e pras traíras, tá? Então, agora eu vou fazer um pouco de trabalho completo. Vou cadenciar. Vou só esticar. Vou só catimbar, né? Fazer a chamadinha. Depois zarar em cima, zarar embaixo. Então, aí eu vou fazer um trabalho completo. Depois eu vou repetir o trabalho. E aí você mostra a minha mão. Agora. Filma a sua mão. Então, quando eu quero que ela mergulhe, pessoal, eu mantenho a barriga. Quando eu quero que ela mergulhe ela e eu quero que ela zara, eu retiro a barriga. Então, esse controle da barriga é conforme o desenho que você quer que a isca faça. Entendeu? Você joga lá e vem trabalhando. Esse tira a barriga, coloca a barriga, zara, estica, afunda, isso você vai pegar praticando. Igual andar de bicicleta. Quanto mais você fizer, mais você vai pegando. O que eu estou dando para você é só as dicas para você conseguir fazer. Não adianta você querer mergulhar a isca com a linha esticada. Não vai mergulhar. Ela vai pular. Também não adianta você querer zarar ela com a linha frouxa. Não vai zarar. É a mesma coisa. Certo? Então, está mostrado. Isquinha bacana. O trabalho dela é esse. Dá para você trabalhar em cima, dá para você trabalhar embaixo. Dá para você só mergulhar. Dá para você zarar em cima. Dá para você mergulhar ela e zarar embaixo. Ah, eu não mostrei, né? Vou mergulhar ela e zarar embaixo para vocês verem. Como você faz isso? Filma primeiro a minha mão. Eu deixo a barriga, dou um estralo, ela afunda. Dou um estralo, ela afunda. Logo em seguida que eu dei o estralo e afundei, aí eu retiro o excesso e aí eu venho com ela zarar embaixo da água. Mostra a isca agora. Então, jogou lá, deixa a barriguinha, a folga na frente da vara, afunda ela, afundou, aí você vem zarando embaixo. Afundou, ela subiu, está vendo bem embaixo. Subiu, você para de novo, deixa a folga, afunda e vem zarando. Não é difícil, pessoal. É só uma questão de você praticar. Todas vezes. Seja catimba, seja qualquer coisa, você vai praticando. Você vai pegando a manha, tá? É bem simples. Então é isso aí. Está mostrando para vocês. Essa isquinha é campeã. Mostrei para vocês ela pegando peixe. Clyde. A versão masculina da... Da Bonnie. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Gostou da vara, gostou da isca, gostou da linha? Está tudo descrito aqui. Os links você vai direto lá no Espaço Pesca. Eu entrego para o Brasil todo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like para a gente. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto